As duas mulheres aparecem no circuito de segurança de uma grande rede atacadista no centro de Goiânia. Elas entram e saem várias vezes, de acordo com a polícia, com vários produtos escondidos nas caixas descartadas dentro da própria empresa. Detalhe, elas usavam um veículo considerado de luxo que custa mais de 100 mil reais. A equipe do Tático avistou o veículo na Avenida Anhanguera, na região central, e fez a abordagem. E no momento da abordagem, dentro do veículo tinha certa quantidade de produtos, né? Indagado a elas sobre a procedência, elas não souberam justificar, não apresentaram nota fiscal. E assim que mostraram os vídeos que a equipe tinha delas praticando o delito em outros locais, elas confessaram. Essa não seria a primeira vez que as duas agiam. Assumiram que detinham, né, em depósito, em suas residências. Uma reside no setor Crimeio Oeste e a outra no Parque Amazônia. E lá, mais uma centena de produtos diversos estavam em cômodos que pareciam verdadeiros estoques. No estacionamento da central de flagrantes, dá para ter uma dimensão da quantidade de alimentos, produtos de higiene pessoal e outros itens que foram apreendidos. Segundo a polícia, as duas mulheres atuavam como distribuidora desses produtos, já que tinham as pessoas certas para quem venderiam essa mercadoria. Inclusive, com uma delas foram apreendidos R$ 3.500,00 da última venda feita para um receptador. Elas tinham um fluxo muito grande. Isso comprovado até por um caderno de anotações, que foi apresentado também à autoridade policial, do fluxo. Elas anotavam o fluxo de entrada de mercadoria que elas furtavam, com valores em que elas ofereciam a um receptador. Ainda não foi possível mensurar o prejuízo que a dupla teria causado. Uma delas já possuía sete passagens pelo mesmo crime, inclusive estava usando torneoseleira eletrônica, e a comparsa possuía duas passagens também pelo mesmo tipo de crime.